Seis caixas de papelão lotadas de maconha. Essa foi a quantidade de entorpecente apreendida pela PM. Cerca de 250 quilos da droga foram encontrados durante uma ação que teve até tentativa de fuga. O caso foi registrado na BR-381 em Periquito e uma pessoa foi presa. As 289 barras de maconha estavam dentro de caixas de papelão, transportadas em um veículo de passeio. Todo o material foi apreendido durante uma operação da polícia militar na BR-381 em Periquito, cerca de 52 quilômetros de Valadares. Conforme a ocorrência, o condutor de 41 anos, ao vir a PM, tentou fugir do cerco bloqueio. Estávamos em operação na cidade de Periquito. No momento em que visualizamos um veículo em alta velocidade pela BR-381, como tinha um grande fluxo de veículos na BR, ele começou a ultrapassar os veículos pelo acostamento. A viatura de imediato fez o cerco e a abordagem ao veículo e, indagado, o condutor confessou que havia várias quantidades de droga no carro. Segundo a polícia, o motorista trazia as drogas de Belo Horizonte e as entregaria para uma pessoa aqui em Governador Valadares. Ele não soube informar quem o contratou, muito menos a pessoa que iria receber o entorpecentes. O homem, que não possuía ficha criminal nos sistemas de segurança pública, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Não há nenhuma passagem para outros crimes e não é conhecido, pois ele é oriundo lá da cidade de Belo Horizonte. Um apilho de entorpecentes lotou a mesa da 5ª companhia. Somadas, as barras de maconha pesaram 250 quilos. O material foi encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil, em Governador Valadares. Segundo ele, a droga foi pegada lá na cidade de Belo Horizonte e seria entregada a um indivíduo aqui na cidade de Governador Valadares.